Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, trabalho aqui na Sinas Trailer. Neste vídeo vou apresentar para vocês um trailer. Ele é fabricado pela Turiscar, ano 1990, modelo Vila Rica Residência. Ele acomoda oito pessoas. Ele é um trailer grande, com muito espaço e muito conforto. É um trailer que ele é bem difícil de encontrar devido ao ano dele e ele também tem muito bom estado, pessoal. Espero que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam aqui no nosso canal. Ah, se inscrevendo no nosso canal, vocês sempre vão receber as atualizações em primeira mão. Então vamos iniciar a nossa apresentação. Este é o trailer Turiscar Vila Rica Residência. Ele é um trailer que tem muito espaço dentro. Ele acomoda até oito pessoas. É um trailer de grande porte, com rodado duplo também. Então, padrão Turiscar, laterais em alumínio. O teto dele já em fibra, por fim, todo de rolo. Pintura muito bem conservada. Tem um suporte para bicicleta na traseira. Pneus em bom estado, pessoal. É um trailer que ele roda. Ele fica um tempo em algum campo, em algum local que o proprietário utiliza ele. Mas ele é um trailer que está rodando e nós sabemos que ele é um trailer que é com as manutenções sendo realizadas. Vou apresentar, então, o interior dele a vocês. Então, qual o grande diferencial dos modelos residência? O mesmo que ocorre para o Vila Rica, tanto como o Imperial. É a distribuição da sala. São modelos maiores que o Imperial e o Residência e Luxo. E ele também tem uma distribuição diferente em termos de mesas, tá? Tanto o Imperial, Residência, como o Vila Rica possuem dois dinetes na parte da cozinha. Então, aqui já temos a acomodação para quatro pessoas. Neste daqui, então, forma uma ampla sala, bem aconchegante, onde podem comer tranquilamente seis pessoas. Armários aéreos. Equipado com conversor. Aqui está a plaqueta dele quando ele saiu da Turiscar. Equipado com rádio. Espera para a TV. Então, mais um dinete. Clarabóias. Com tela contra para mosquiteiro. Micro-ondas. Na parte da cozinha, temos um fogão, quatro bocas com forno a gás. Exaustor. Podemos baixar essa tampa aqui. E aí temos mais um suporte para, enquanto estiver preparando alguma refeição. Refrigerador. Refrigerador, refrigerador Electrolux. E ao fundo, então, temos a parte do beliche. Pode ficar fechado. Vamos isolar o restante do trailer. Então, duas pessoas podem dormir aqui. E ainda ao fundo, então, o quarto de casal. Quarto de casal com circulação em L. Móveis originais feitos em cerejeira. Mais uma clarabóia aqui, também com a tela mosquiteiro. Um ar-condicionado de gaveta. Cama, pessoal. A medida, geralmente, do turiscar é de 1,28 por 1,89. A porta do quarto aqui. Quarto de casal também fecha a porta. Isola do restante do trailer. E, por fim, o banheiro. Com um sanitário da Tephor. Modelo Aqua Magique. Torneiro com água quente e fria. Armários. E o box. Também com tampa na clarabóia. Contra mosquitos. O box todo ele em fibra, pessoal. A turiscar, ela desenvolveu uma matriz. Que faz, então, um box. Ou em uma peça única. E, para quem não sabe, para quem tem trailer turiscar e procura por peças de reposição. Muitas das peças da turiscar nós temos à venda. No nosso site online, que estamos sempre atualizando. Ou até pelo nosso WhatsApp, tá, pessoal? Então, era este o trailer que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas que vocês tenham, por favor, entrem em contato conosco por todos os nossos telefones. Que estão aparecendo aqui na tela. Vou me despedindo de vocês com este belo trailer. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.